Música Hello boys and girls E ai galerinha belezeira, sejam bem vindos aqui ao Vartroitech A mais um episódio dessa fusarca aqui Porra velho, mais um vídeo É o quinto seguido Mesma roupa, mesma sequência No final das contas eu decidi gravar 5 pra já começar a próxima semana Com um pouco mais de calmaria Porque voltar ao batente não vai ser tão simples assim Parece ser fácil com a Vinda aqui gravar episódio atrás de episódio pra vocês Mas não é não, tem que gostar muito de vocês Mas é isso Hoje eu quero dar sequência ao Roqueiro do Neon O episódio anterior onde eu comentei, comentei, comentei Sobre os aprendizados e tal E gostaria de trazer pra vocês Um trechinho do material novo Que eu estou trabalhando Isso já Contando aí com aquele lance que eu tinha comentado De todo o aprendizado em cima do What If Espero que vocês tenham curtido O que eu mostrei pra vocês do What If Espero que a galera aí se empenhe em ajudar o projeto A continuar crescendo Logo logo eu venho aqui falar pra vocês Sobre como as coisas acontecerão No sentido de ajuda Se alguém quiser Mas enfim Esse trampo aqui Ele vai sair em 2020 Vai começar a ser publicado em 2020 Esse que eu vou mostrar um trechinho aqui agora E ele já tem uma pegada bem diferente E eu acho que essa pegada está bem mais interessante Então antes de continuar falando Eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês curtirem Esse trechinho Também foi todo feito em cima do Kirinium Com o Reaper Como o DAW Eu estou utilizando aquele banco de bateria O último que eu mostrei aqui pra vocês Que eu montei na mão Utilizando um pouco das peças Daquele Daqueles bancos Que o Não, desculpa Daqueles bancos não Eu deixei no último vídeo dois links Um era do SM Drums Se eu não me engano Eu não me recordo exatamente o nome dos sites Mas são dois kits gratuitos Estão disponíveis lá no site dos caras Eu montei isso aí na mão Dei uma brincada Mas antes de continuar falando aqui Eu quero que vocês ouçam E aí depois eu vou abordar Alguns Alguns Temas Temas não Algumas dicas Que Que podem ser úteis aí Se você estiver começando Tá Vamos ouvir um trechinho E aí eu volto a falar Vamos lá Bom Ouviram Tá Só um trechinho Tá Só pra dar aquele gostinho E eu gostaria que vocês comentassem Tá Realmente Deixassem aí nos comentários O que que vocês acharam De repente Até mesmo fazendo um comparativo Com o que vocês já ouviram Ali do What If Esse trampo vai sair em 2020 E é um trampo que eu Particularmente Tô ficando muito satisfeito Eu posso com muita certeza Afirmar Que eu acho que é o primeiro trampo Que eu tô ficando muito satisfeito Com o resultado final Não que o What If Eu não tenha gostado Mas ainda Eu senti que É Poderia Tá muito melhor Tá É o que eu falei No episódio anterior A gente tem que Colocar um limite Até onde a gente pode Dedicar tempo Pra aquilo E chega um momento Que você fala Velho Solta E vamos trabalhar no próximo Senão nunca vai sair Você vai sempre ficar Volta do zero Volta do zero Volta do zero Eu fiz muitas vezes Isso com o Arif E fiz várias vezes Isso com esse trampo Que eu tô produzindo aqui agora Que eu tô mixando E masterizando agora Ele também Eu já falei Chega Daqui eu não posso Mais perder Tempo Com tudo isso Porque eu tô com uma fila De coisas Já pra começar a produzir Também Pro final de 2020 Já tem várias composições Saindo do papel Tem até coisa Que a gente já tá gravando Então assim Tem muita coisa Velho Tem muita coisa Pra vir pra cá Por isso que eu falo Vai lá no Virtua Music Se inscreve lá Pra você ficar sabendo Tudo que tá acontecendo E colabora aí com o projeto Porque Pô A gente faz isso Com muito Amor Muito carinho É uma coisa que Eu particularmente Amo de paixão Então Esse lado musical Cara Assim Eu tenho um desejo Muito grande De que Dê certo Não em termos de sucesso Não tô buscando isso Não Já passei dessa fase De querer ser Alguém relevante Na indústria musical Tipo O cara famoso O cara Não Não é isso Não Eu só quero que o projeto Cresça Que ele atinja Mais pessoas Que o canal cresça Sabe Que Assim como esse canal De tecnologia Ele Sei lá Tome uma proporção Maior E consequentemente Eu possa Dedicar mais tempo Pra essas coisas Porque é uma coisa Que me encanta demais É um É um negócio Que é muito louco É muito louco De fazer Tá Sobre as dicas Cara O que eu posso Dar pra vocês Novamente Só reforçando Tá Tudo isso Tá no Linux KD e Neon Na base 1804 Tô utilizando Reaper Com plugins Stock Eu não tô utilizando Nesse caso específico Nada além Dos plugins Stock No What If Eu tava usando Tonlib Nesse eu não tô usando Nada Tá É só Reaper E os plugins Que os caras entregam Por quê Dois motivos Primeiro um exercício Eu preciso entender Aprender A utilizar aquilo Depois Eu poderia até Adquirir Algo É Sei lá Que me facilitasse Me facilitaria aí A vida Mas eu tô tentando Aprender Com aquilo Que eu tenho na mão Dois não Vai Três motivos Segundo É Eu não quero ficar Amarrado A uma plataforma É A um sistema operacional Por exemplo Se eu De repente Decidi sair do Ubuntu E Sei lá Utilizar o Fedora O Manjaro O Reaper Vai funcionar Igualzinho Tá Então Só que aí Eu não corro O risco De putz Eu tô utilizando Esse plugin Como que eu faço Pra ele funcionar Aqui agora Não Não quero isso Entendeu Eu quero Ficar Não correr Esse tipo de risco Tá E também Ah Subiu pra versão 20.04 Os plugins Não tão acompanhando Mas o O Neon Tá me obrigando A subir Pro Pro 20.04 E aí O que eu faço Eu vou ficar Com a disco Desatualizada Até isso acontecer Saio do ninho Eu não quero Esse tipo de coisa Tá Então eu decidi Seguir Essa Essa linha E também Porque Eu não quero Depender De tradutores De De sistemas Pra poder Operar Em cima De plugins Que muito provavelmente Eu não terei dinheiro Pra arcar Tá É Por exemplo Bateria Eu não tenho grana Pra comprar Um Easy Drummer Eu não vou Piratear isso Tá Eu tô no Linux Justamente pra sair fora De tudo isso Não faz muito sentido Eu No Linux Começar a achar Um monte de Macete Pra ir lá E Trazer aqueles carinhas De lá Tudo pirateado Pra cá Eu não tenho recurso Pra adquirir Esses carinhas Então Eu tenho que fazer Com o que eu tenho Essa é minha filosofia Tá Então é isso Que eu tô fazendo Então vamos Para as dicas Aqui agora Agora se você estiver Começando Cara O que eu posso Dizer pra você Primeiro Que dá pra fazer Com o que você tem Na mão Com os plugins Stock De qualquer dó Tá Qualquer dó Dá pra fazer Eu não sou Novamente Um profissional Da área Mas todos Todos os profissionais Gratuitos 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 Que já vem Na dó E você não Precisa de muito Pra você Fazer Todo o seu trabalho A não ser que você tenha Feito uma captação Absurdamente ruim Dica número Dica número 1 Material primário Cara Vinha fazendo isso Equalizador Que as coisas se conversam melhor A próxima dica seria Equalização Que já tem muito a ver Com isso que eu estou falando Agora Equalização Cara É uma das coisas Fundamentais E realmente Eu estou aprendendo Isso A cada Nova Mix Que eu venho fazendo Muito 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 Do que você faz É volume Equalização E depois Que é a próxima dica Compressão Cara Só com isso Serião mesmo Só com isso Já dá pra tirar Um resultado Muito foda Principalmente Se sua matéria Prima For muito boa Se você tiver Um som captado Muito bom Tá Muito bom mesmo Assim De qualidade Regulagem de volume Equalização E depois Você entra Com compressão Tá Pra tirar As pancadas De algumas das partes Deixar o som Mais uniforme Sem tirar As nuances Que ele Provavelmente Vai ter O seu som Então assim Esses três elementos Resolvem Mais Da metade Da mix Tá Então assim Eu acho que Pra esse episódio É isso Eu gostaria De deixar essas dicas Gostaria de mostrar Pra vocês Aonde eu estou chegando Agora Com esses novos Aprendizados Gostaria De ler Os comentários De vocês Saberem O que vocês Acharam Vou deixar Novamente Aqui no finalzinho Pra vocês Ouvirem O mesmo trechinho Que eu deixei Lá atrás E é isso E vamos Nos encontrar No próximo episódio Esse provavelmente Já vou estar De roupa Diferente Porque esse Provavelmente Já estou Cravando Essa semana Beleza Então é isso Tapa no dedão Se inscreve Compartilha Com a galera Esse conteúdo Se você estiver curtindo Vai no Vartroy Music Dá uma força Vamos fazer aquele canal Crescer É um projeto Que está aqui Para mim É muito importante Tá bom É isso aí Nos vemos no próximo episódio Um abraço Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri